E você teve outras experiências, por exemplo, em Aretana, que você ficou numa aldeia indígena durante muito tempo. Mas lá tinha paixão, era diferente. Ai, eu queria chegar! Lá eu tava completamente in love. Foi lá que você conheceu o Richelle. E você chegou lá... Ah, conta pra gente. Aí eu cheguei lá, a gente encostou o braço no avião, um aviãozinho pequeno, né? O particular, assim, a gente encostou o braço, naquela encostada de braço. Eu falei, e agora? Essa pele? Aquela coisa do Gil, sentir a questão de pele, né? Amor é tudo que move. Entramos nessa embarcação, assim, de cabeça. E ele é muito... O Rio é uma pessoa discreta, né? Eu sou mais exuberante. E eu me jogava em cima dele, em todas as lagoas, pra ver se rolava. E ele, assim, mais cauteloso, né? Mas foi uma paixão. Vocês estão juntos há quantos anos? Ah, desde aquela época, não sei nem te dizer. A gente nunca conta, é muito estranho, nunca faz as contas de nada. Ninguém sabe nada de... Não é dos números. A gente é do... Sei lá, não sei nem explicar. Difícil explicar isso pras pessoas. E é interessante, porque às vezes a gente fala de relacionamentos longos e as pessoas querem uma receita, né? E, enfim, todos os outros... Cada relacionamento é um. As coisas são muito individuais. Mas o relacionamento é uma construção contínua? Ah, certamente. Sem dúvida. E uma não certeza. Essa coisa de falar da certeza, eu não tinha a menor certeza. Eu não tinha a certeza que eu ia ficar junto, eu não tinha a certeza do amanhã. Tá agora. É, tá agora. E agora tem que ficar bom. Que momento é esse? O que eu tô extraindo desse momento? O que eu tenho pra observar desse momento? O que eu tenho pra sacar dessa energia, dessa pessoa com quem eu tô olhando agora? O que tem de maravilhoso nesse ser humano que... Puxa, olha que bom tá tendo esse contato. É isso que me interessa.